João Dias vence na ferraria na estreia dos novos Polaris RZR Turbo. Alexandre Silva foi o vencedor da classe RZR. Com a estreia de seis novos Polaris RZR Turbo, a segunda jornada do Campeonato Nacional de Todo-Terreno e do Troféu Polaris RZR, disputada entre a Brantes e o Gavião, teve como vencedor absoluto do Troféu Polaris RZR a dupla João Dias e João Filipe Miranda, atuais detentores do título, que já tinham ganho a prova de abertura desta temporada. Com 17 equipas inscritas, seis das quais na classe RZR, sem motorização Turbo, o Troféu Polaris começou com grande destaque no raio de TT da Ferraria, com o regressado João Lopes, acompanhado de Bruno Santos, a impor-se no final da primeira etapa e com uma folgada vantagem face ao segundo classificado. Andei pouco com o carro, estava com algum receio, pelas poucas horas que eu fiz com o carro até aqui a Ferraria, mas o que eu andei deixou-me bastante descansado, porque o carro é muito mais seguro que o outro, a nível de motorização é uma coisa espetacular, as suspensões da Hollings Nova Zatão é uma coisa fora do normal, e isso acabou por me deixar um pouco mais tranquilo, porque tinha muitos cavalos, tinha muita velocidade, mas também tinha ciclística toda e me cavam no carro. Acabou por me deixar bastante seguro, não estava à espera deste resultado, porque tivemos um ano fora desta guerra, não sabia também até que ponto é que estávamos ainda competitivos. Fiquei surpreendido pela positiva, amanhã vamos tentar fazer o mesmo, melhor não digo, mas o mesmo, tentar gerir a corrida agora da melhor forma. No dia seguinte seria, todavia, a dupla João Dias-João Filipe Miranda a impor-se no Troféu Polaris e na Classe Turbo. Acabou por ser bom, as condições foram um bocado adversas, é uma corrida atípica, nunca tinha apanhado um Ferraria assim, e penso que foi da pior corrida que já apanhei até hoje em nível de água, choveu mesmo muito, da especial da manhã para a tarde, e com os ricos fizemos mesmo muitos quilómetros em cima de água, mas foi uma boa estreia, o carro está assim uma coisa mesmo de outro mundo, não tivemos tempo nenhum, andei no carro 5, 6 quilómetros na sexta-feira à noite, tive comigo fazendo ao carro ao longo do tempo, mas acabou por ser uma boa estreia, desde o Novo Polaris. Este ano vai haver mais pessoas a poderem lutar pela vitória, está mesmo muito competitivo, já não há vitórias como, por exemplo, eu tive o ano passado 2 ou 3 minutos de avanço, este ano vai ser tudo decidido ao segundo, e ainda falta muito campeonato para frente, e acho que as surpresas vão ser muitas. Nas posições seguintes, terminaram Rui Serpa, desta vez acompanhado na navegação por Mário Ferreira, enquanto Pedro Agostinho, o campeão da promoção do CNTT 2016, foi terceiro classificado, tendo participado a solo. Na classificação destinada às equipas que competiam, com modelos da classe RZR, sem motorização turbo, o vencedor foi Alexandre Silva, seguido de Alexandre Freitas e de João Carpinteiro, três pilotos que participaram sem navegadora. O troféu Polaris e o campeonato nacional de todo o terreno, prosseguem a 14 e 15 de abril, com a realização da Barja de Loulé.